Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Hoje é um vídeo super aguardado, porque nós vamos falar da Galadriel, a Senhora de Lorem. Esse vídeo foi pedido por bastante gente, então vamos lá. Foi pedido pelo Fábio Costa, pelo Lohan dos Santos, pela Giandra Duardis Braga, pelo Caleb Feital, pelo Thiago Pontes de Moraes, pelo Mr. Christian e também foi pedido, de alguma forma, pelo Christian Crisley, que queria falar de personagens separadamente, então a gente está fazendo do Gandalf, de algumas pessoas, agora da Galadriel, e também pelo Rodrigo Cristoforetti, que queria saber sobre os diversos nomes que os Elfos recebem quando nascem. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Como eu tinha dito lá na resenha dos Contos Inacabados, a história de Galadriel e Celeborn, o marido e companheiro dela, é a história que mais tem furos ao longo do Legendário, porque o Tolkien, até o finalzinho da vida dele, não tinha decidido alguns pontos ainda. Então eu vou fazer alguns comentários, no meio da explicação aqui do vídeo, sobre alguns pontos que poderiam ou não ter acontecido, mas que Tolkien não tinha resolvido ainda. Esses pontos, eles casam exatamente com as partes mais cruciais da vida da Galadriel, como foi a revolta e o exílio dos Noldor e o retorno para Aman, porque tem essa questão aí do banimento, se ela poderia ter voltado antes ou depois. Então eu vou fazer alguns adendos no meio do vídeo sobre isso. Agora, questões sobre o Reino de Loren, como que era Loren, alguns detalhes dali e tudo mais. Sobre a luz de Erendil, que ela dá para o Frodo quando ele está na Sociedade do Anel, e sobre o Anel dela, o Nênia, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque Loren tem muita informação, não ia dar para colocar. A Galadriel tem muita informação, e Loren também. Apesar de que quem quiser saber mais sobre o Anel que ela tinha, o Nênia, pode conferir aqui o TT número 50, que é do Celebrimbor, o criador dos Anéis de Poder. Apesar de todas essas lacunas e dúvidas que Tolkien tinha, nesse vídeo a gente vai conseguir fazer uma linha do tempo bacana desde os Anos das Árvores, um pouquinho antes do nascimento dela, até o comecinho da Quarta Era da Terra-média, logo depois dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Mas afinal, quem era a Galadriel? Bom, então vamos começar do começo. A Galadriel, acima de tudo, era uma Calakendi. Calakendi quer dizer Elfo da Luz. Quem são os Elfos da Luz? Os Elfos da Luz são todos aqueles que viram ou viveram sobre a Luz das Duas Árvores de Valinor. Eu falo isso, viram ou viveram? Por quê? Porque o Fingol, o Elu Fingol de Doriath, ele viu as Árvores, só que ele saiu de Aman e voltou para viver em Beleriand. Então, por isso, ele é um Alto Elfo. Ele é um Calakendi também. A única questão é que ele era o Rei dos Sindar, que eram os Elfos Cinzentos. Então, ele é uma exceção ali. Uma coisa interessante sobre o Fingol é que ele é tio-avô da Galadriel. Por quê? Porque ele é irmão... O nome correto do Elu, do Elu Fingol, é Elue, Singolo. E ele é irmão do Ouwe, que é o avô da Galadriel. Então, já estamos começando a falar do avô dela, que é uma coisa legal. O que acontece? Os Calakendi incluíam os Vanyar, que foram os primeiros a chegar em Aman, os Noldor, o segundo grupo a chegar em Aman, daqueles três grandes grupos, e os Teleri. Os Teleri, nós temos aqueles que chegaram a Aman e aqueles que desistiram no meio da jornada. E aí, agora eu vou falar um pouquinho da Árvore Genealógica dela, e aí a gente vai misturar todos esses termos, Vanya, Noldor, Teleri, porque ela engloba muita coisa. Então, eu vou passar aqui uma Árvore Genealógica para vocês. Pessoal, então aqui eu fiz uma Árvore Genealógica da Galadriel. E aí eu destaquei em dourado as pessoas mais importantes, mas todos os que estão em branco também são bem pertinentes. O legal é que ela engloba muitas pessoas. Todas essas que estou dando a volta aqui, de alguma forma, realmente foram importantes no Legendário e na vida dela. É interessante que a Árvore dela começa lá nos Anos das Árvores, porque a gente vai começar falando do Avô dela, e vai até a Quarta Era, com o nascimento do Eldarion. Então, falando do Avô dela, eu vou dar um zoom aqui, para a gente ver melhor, porque eu sei que a tela do YouTube é pequena. O Avô dela foi o Finwi, e foi um dos três líderes que trouxe aqueles grupos grandes da Terra-média para Aman. Ele é o Alto Rei dos Noldor em Aman. O Finwi se casou primeiramente com a Elfa Miriel, e com a Miriel ele teve um filho, mas o filho é muito famoso, que é o Feanor, o Espírito de Fogo e criador da Silmarili. O que acontece é que a Miriel morreu e o Finwi casou novamente, o que não era muito comum. Ele casou com a Indis. Era muito difícil um elfo casar duas vezes. Ele casou, e com esse casamento ele teve quatro filhos. Dois homens e duas mulheres. Teve a Elfa Findis, o Elfo Fingolfin, a Elfa Irime e, por último, o mais importante para a gente, o Elfo Finarfin. Porque o Finarfin é pai da Galadriel. O Finarfin, então, é um príncipe dos Noldor. Ele casou com uma Elfa muito importante, chamada Earwen, que era uma princesa dos Falmari. Os Falmari são os Teleri que completaram a viagem. Então, ela é uma princesa que casou com um príncipe. E ela é filha do Owe. O Owe, como eu tinha dito para vocês, é o irmão do Fingol, lá de Doriath. Então, o Owe é um daqueles três líderes. Porque iniciaram-se com quatro líderes e acabou que o Fingol ficou na Terra-média. Então, ele trouxe o maior dos grupos, que depois foram se tornar os Falmari e os Teleri. Bom, os filhos foram o Fingrod, os filhos do Finarfin com a Earwen, o Angrod. E aqui a gente tem uma questão. O Orodreth não aparece em algumas outras árvores genealógicas, mas a gente vai explicar isso no futuro. Também tivemos um outro filho que é o Agnor e, por último, a Galadriel, que a gente está estudando. O interessante aqui é lembrar que a Galadriel misturou os três sangues dos três grupos. Porque a Galadriel tem sangue Vanier, por parte da avó, a Indis. Tem sangue dos Noldor, pelo avô e pelo pai, o Finarfin, ou seja, a segunda família. E tem sangue dos Teleri, por parte da mãe e do avô materno. Ela uniu todos os sangues. Agora que vocês viram a árvore genealógica, já deu para ver uma coisa interessante. A Galadriel tem a mistura dos três sangues, das três grandes casas, dos grupos que vieram da Grande Viagem. E outra mistura ficou muito interessante na Galadriel. O cabelo da Galadriel é o que dá nome para ela, que a gente vai ver os nomes, mas é a coisa que mais chama atenção nela, porque é um cabelo único. Só ela tem esse tipo de cabelo entre os elfos, porque é um cabelo loiro dourado, arrajado de prata. Mas como que chegou nessa mistura de cores? O loiro vem da avó paterna. Então, a avó dela tinha o cabelo loiro e o pai também, mas a mãe tinha o cabelo prateado, e era um prateado como estrelas. Olha que chique. Então, o cabelo dela misturou essas cores e o Fenanor sempre quis uma mecha do cabelo dela, e a Galadriel não deu. Então, alguns elfos dizem que foi justamente por misturar o dourado e o prata, que lembram as cores da Laureryn, a árvore dourada, e da Teumperion, a árvore prateada. Então, o Fenanor viu que as cores misturadas lembravam das árvores, e aí ele teve a ideia de fazer a Silmarili. Aqui eu já coloquei uma outra ilustração legal, que é do Donato de Ancola. Eu acho muito bonita, e tem várias flores de Elanor aqui atrás. Bom, vamos falar sobre os nomes da Galadriel, porque exatamente por causa do cabelo que ela tem esse nome. Um elfo podia chegar a ter até quatro nomes ao longo da sua vida. Rodrigo, você queria saber mais sobre isso? Eu vou comentar só um pouquinho aqui. A gente vai fazer um vídeo só sobre essa questão dos nomes, tá? Mas um elfo sempre recebia primeiramente o nome vindo do pai, que era o nome paterno. O nome paterno da Galadriel, dado pelo pai dela, o Finarfin, que a gente acabou de ver, era Artanis, que quer dizer Inquenia, nobre mulher. Já o nome materno, como era costume dos elfos, ele demorava um pouquinho para ser dado, porque a mãe tinha que sentir qual que ia ser um pouquinho do destino da criança, quais eram as características dela, e aí depois que ela dava o nome. Então, a mãe dela, a Erwen, resolveu chamar ela de Nerwen. Então, o nome que ela ganhou da mãe é Nerwen, que Inquenia quer dizer Donzela Homem, porque ela tinha algumas características fortes, não só a personalidade, mas a parte estrutural dela era forte, porque ela era muito grande. Então, por isso ela ficou como Donzela Homem. No entanto, ela escolheu para ela nenhum desses dois nomes. Ela recebeu um terceiro nome vindo do companheiro dela, do Celeborn. E o Celeborn chamou ela de Alatariel. Em alguns lugares até é um pouquinho diferente, tem uma certa mudança aqui no nome, nos contos inacabados mostra essa diferença. Mas Alatariel, que foi o nome que o Celeborn deu para ela, quer dizer Senhora Coroada com Grinalda Radiante. Então, era por causa do cabelo dela. E também porque ela tinha o hábito de amarrar o cabelo como se fosse uma coroa, uma grinalda. Em especial quando ela ia fazer competições atléticas, físicas, que a Galadriel gostava muito de, vamos dizer, esportes. Então, o Celeborn deu esse nome para ela. Mas de onde saiu o nome Galadriel? Galadriel nada mais é do que uma tradução do Alatariel para o Sindarin. Então, em Sindarin, Alatariel é Galadriel. Algumas pessoas fazem confusão com essa forma de escrever aqui, Galadriel, com esse H no meio. Então, tem essa confusão. Por quê? Porque Galad, com H, em Sindarin, é árvore. E o Galad, sem o H, aqui na língua silvestre, porque a Floresta das Trevas e em algumas partes de Loren, eles falavam um dialeto muito deles. Tinha um pouquinho misturado do Sindarin e tal, mas era um outro tipo de dialeto. Então, a língua silvestre, esse só com D aqui, quer dizer árvore também. Só que a raiz da palavra Galadriel é em Sindarin, só que sem o H, porque Galad quer dizer luz, quer dizer radiante. Então, com DH não existe. O Galadriel vem daquela senhora com cabelos radiantes, prateados, com a grinalda radiante. Então, é de luz. Mesmo esquema do Gil-galad, que a gente ainda vai falar sobre ele no futuro. Descobrimos os quatro nomes dela e exatamente por que ela se chama Galadriel. Agora, ao longo do legendário, a gente vê a Galadriel sendo chamada de diversos outros nomes, né? Então, ela é chamada de, olha a lista, hein? Senhora de Lothlórien, Senhora da Luz, Senhora da Floresta, Senhora dos Galadrim, que é o povo das Árvores, Senhora do Bosque Dourado. Isso foi falado pelo povo do Eol, os antepassados que fundaram Rohan, né? Ela também é chamada de Senhora da Magia, pelo Faramir, Senhora Branca, ou simplesmente, a Senhora. Também foi chamada algumas vezes de a Feiticeira da Floresta Dourada, pelo Gríman Língua de Cobra, e muitas vezes como a Rainha Galadriel, sendo que ela não se considerava rainha. Vamos falar de algumas características dela. Na juventude, de certa forma, ela era rebelde, orgulhosa, um espírito livre. Tinha uma beleza fora do comum, e com o tempo, ela foi ganhando um dom maravilhoso de penetrar na mente alheia, mas sempre jogava os outros com compaixão, e nunca negava sua boa vontade a alguém, com exceção de Feanor. Nele, ela percebia uma escuridão que odiava e temia. Ela sempre teve um pé atrás com Feanor. Sobre a telepatia e esse dom que ela tinha de entrar na mente dos outros, vocês podem ver como isso funcionava no TT 80, sobre a telepatia. Eu já disse que ela fazia muitas competições atléticas, né? Então ela era forte de corpo, mente e de vontade, abre aspas, rivalizando tanto com os sábios quanto com os atletas do Zeldar nos dias da juventude destes. Então tanto sabedoria quanto poder físico ela tinha. Tolkien disse sobre Galadriel o seguinte, que Galadriel era a maior de todos os doldor, exceto, talvez, por Feanor. Porém, era mais sábia que ele e sua sabedoria crescia cada vez mais ao longo dos anos. Você vê que até Tolkien falava que talvez Feanor fosse maior que ela. Mas ainda existia a chance do Feanor estar no mesmo nível ou abaixo da Galadriel, segundo Tolkien. Gosto muito de outra citação do Tolkien sobre Galadriel, que é o seguinte. Após a morte de Gil-galad, Galadriel era a mais poderosa e bela de todos os elfos que permaneceram na Terra-média. E também era a maior das mulheres elfas. E quando ele diz a maior das mulheres elfas, ele quer dizer em estatura mesmo. Galadriel tinha cerca de 1,93 de altura. Era muito alta. Como foi dito que ela era meio rebelde, a gente vai ver ao longo da linha do tempo dela, acontece que já na Terceira Era, quando a gente encontra ela lá na Sociedade do Anel, ela parece ter encontrado um ponto de equilíbrio. É como se fosse a maturidade para nós humanos. Porque eu sou hobbit, humano também. Então ela parece ter encontrado essa maturidade. Então, além de bela e poderosa, ela se tornou sábia e gentil. Então começando a história da Galadriel. Começando lá nos Anos das Árvores, lá em Aman. Galadriel sempre teve um desejo latente de conhecer outras terras. Ela tinha esse espírito de aventureira e tinha o desejo de ter um reino para si. Ela queria liderar seu próprio grupo. Então foi por isso que quando Feanor resolveu sair com os Noldor de Aman e ir até a Terra-média em busca da Silmarili, ela resolveu ir junto. Só que é muito importante dizer que ela não fez o juramento de Feanor e muito menos participou do fraticídio de Al-Qualond. A família da mãe dela era de Al-Qualond. Alguma parte da família era de Toeresee, a ilha. Só que aí alguns Teleri saíram de Toeresee e fizeram uma cidade costeira. Então eles ficavam meio que sempre na costa, sempre nas partes das praias. Então o avô e a mãe da Galadriel ficavam em Al-Qualond, nessa parte costeira. Então claro que ela não participou desse fraticídio. E aqui entra uma daquelas questões que Tolkien não tinha decidido ainda. Por quê? Porque é dito que o grupo do Fingolfin que veio com a Galadriel chegou depois e achou que estava tendo uma briga porque os Teleri queriam impedir Osnoldor de ir embora, quando na verdade não era. Era o Feanor que queria roubar os navios e foi totalmente agressivo com os Teleri. Só que o Fingolfin chegou depois e não sabia direito da história. Numa das versões que o Tolkien conta, a Galadriel chega a lutar contra o grupo do Feanor para tentar impedir o fraticídio. Eu acho interessante. Eu acho que essa parte aí o Tolkien até ia querer manter, porque faz sentido ela lutar contra uma coisa tão injusta e ainda contra a parte da sua família. Eu vou mostrar um mapinha para vocês, depois mostrando como que eles saíram da cidade original, chegaram à cidade costeira onde teve o fraticídio e depois fizeram a travessia para o continente. Mas aqui eu coloquei umas imagens muito bonitas que têm a ver sobre isso. Por quê? Porque Galadriel ajudou Fingolfin e outros grandes Noldor a liderar um grande grupo para fazer uma travessia a pé de Aman até o continente da Terra-média. E eles tiveram que passar por um local muito complicado que era o Gelo Atritante. O Gelo Atritante, o nome dele em élfico é Helcaraxi. E aqui tem duas imagens bonitas que mostram isso. Aqui a gente tem uma imagem do Ted Naismith, que aí a gente vê um grupo aqui imenso atravessando esse gelo, como se fosse um bolo norte mesmo. Era pesado o negócio. E aqui uma aquarela linda da Jenny Dolphin, que eu vou colocar o portfólio da Jenny Dolphin aqui embaixo. E aqui é o Fingolfin, com o estandarte dele. Aqui provavelmente deve ser a Galadriel, porque é loira. Então eles estão atravessando esse gelo. Foi uma travessia muito dura, muito perigosa. Muitos morreram ali. Inclusive a esposa do Turgon, o rei de Gondoli, faleceu nessa travessia aqui. Ela não conseguiu completar a viagem. Agora eu vou mudar aqui a tela e vou mostrar para vocês como que foi essa andança deles saindo de uma cidade para outra até chegarem nessa travessia. Bom pessoal, eu mostrei já as imagens para vocês da travessia do gelo atritante e eu acho legal a gente mostrar isso aqui no mapa. Esse mapa eu mostrei para vocês lá no vídeo dos iniciantes e iniciados no TT-21. Esse mapa a gente sabe que ele não é correto, mas ele serve muito bem para a gente ver essa junção aqui dos dois continentes, porque aqui é o continente de Aman e aqui é o continente da Terra-média, sem todas aquelas convulsões que aconteceram quando a gente tinha Beleriand e Aime. Como que aconteceu mais ou menos a questão da saída dos Noldor? A maioria dos Noldor estava aqui, em Tyrion, saíram dessa cidadezinha aqui e foram para a região costeira, perto de Tó Eressëa, porque Tó Eressëa tinha uma cidade aqui perto que chamava Alqualond. Então essas cidades aqui eram sempre costeiras, litorâneas e aqui os Teleri construíam os navios. Então eles saíram de Tyrion, vieram aqui para essa região de Alqualond e aqui teve o Fratisidio. Do Fratisidio os navios foram subindo por aqui, indo para a região norte e o outro grupo foi indo para a região norte a pé também, porque não tinham navios para todos. Quando chegaram aqui, onde a junção dos continentes era mais estreita, os Noldor fizeram o seguinte, Fëanor pegou o grupo dele e atravessou, foi para a Terra-média, foi para Beleriand. E aí eles acharam que o Fëanor ia mandar os navios de volta para que várias viagens fossem feitas. Acontece que o Fëanor queimou os navios. Inclusive o Maedros, o filho dele, não gostou nada dessa história e se provou um grande erro. Por causa disso os filhos do Fëanor deixaram de ser os Altos Reis dos Noldor. Isso passou para a família do Fingolfin. Então o que aconteceu? O Fëanor passou para lá, queimou os navios nessa margem e os Noldor que estavam aqui, alguns escutaram aqui as palavras dos Valar e voltaram, como é o caso do Finarfin, o pai da Galadriel. E outros, como a própria Galadriel e o Fingolfin, resolveram atravessar esse gelo atritante, que eu vou mostrar umas imagens legais para vocês. Eles atravessaram esse gelo e aí eles chegaram em Beleriand. Quando eles chegaram em Beleriand, subiu a primeira lua. Até então você só tinha a luz das estrelas. E aí todos os Noldor, inclusive os que estavam junto com o Fëanor, acharam aquilo incrível, que quando o Fingolfin chegou com o grupo dele, a lua subiu no céu. Bom, então vamos lá. Agora a gente já chegou em Beleriand. Então eles vieram aqui pelo gelo atritante. Quando você vê o mapa, você não tem Aman. Então é como se fosse mais ou menos por aqui. Chegaram por aqui pelo gelo atritante e eles ficaram aqui, perto do lago Mifrin. Então o grupo do Fingolfin ficou por aqui. O grupo do Fëanor também estava perto daqui. Eles ficaram perto desse lago Mifrin. Eu não vou contar a história das outras pessoas, porque é o que importa para a gente mesmo é a Galadriel, né? E aí a Galadriel seguiu do lago Mifrin direto para a região de Doriath, aqui em Menegroth, as Mil Cavernas. Por quê? Porque ela era sobrinha neta do Fingol. Lembra que eu falei para vocês? Que o avô dela era irmão do Fingol. E aí ela ficou aqui em Menegroth. Em Doriath ela aprendeu muito com Amélia. Conheceu o marido dela, que é o Celebor. E o mais interessante, com Amélia ela também aprendeu a fazer os lembas, que a gente vê lá na Sociedade do Anel. Aprendeu a fazer os lembas por quê? Porque somente rainhas élficas podiam fazer os lembas. A raiz dos lembas é lá em Aman. É muito legal a raiz. Agora a gente não sabe quando foi muito bem isso, mas ela saiu de Doriath e atravessou as montanhas azuis. E ela passou para a Terra-média, porque o mapa que a gente conhece acaba aqui. Então ela atravessou as montanhas e foi para a Terra-média. Acontece que a gente não sabe quando foi isso. Se foi um pouquinho antes da Guerra da Ira. Se foi antes do Sakenagorthrond. Porque Nagorthrond aqui, esse reino era do irmão dela, do Finrod Felagund. Então a gente não sabe esse tempo. Também é uma outra dúvida. Mas a questão é que ela pegou e daqui atravessou as montanhas. E das montanhas ela chegou na região de Hallindon. Para vocês conseguirem entender melhor como que era, eu fiz uma junção aqui aproximada. Isso aqui é o que fiz, não quer dizer que está certo. Então a gente tem o mapa de Beleriand aqui e as montanhas azuis. E aqui a gente tem o mapa da Terra-média. Então em vez da gente ter aqui já água, não, era uma coisa só. Então a gente não sabe muito bem como que existiam. Algumas coisas podiam até nem existir na época. Mas era mais ou menos isso. Então ela veio do Gelatritante, ficou no lago Mifrim, foi para Doriath. De Doriath ela atravessou e ficou na região um pouquinho depois das montanhas azuis. Aí aqui já é o mapa da Terra-média. Por quê? Porque quando ela chegou aqui, depois já submergiu o continente de Beleriand. Então aqui a gente tem uma costa litorânea. Acontece que nessa região de Hallindon, toda a região de Lindon aqui, era o reino do Gil-galat, o Alto Rei dos Elfos, o Alto Rei dos Noldor. Então ele deixou ficar aqui. Inclusive meio que eles tiveram um pequeno reino aqui em uma das versões da história. E daqui, em outra versão da história, fala uma outra coisa. que eles teriam ido para o Lago Nenunial. Também conhecido em português como Vesperturvo. Mas indiferente de Vesperturvo ou Nenunial, o que acontece é que essa região aqui desse lago, a gente não sabia muito bem se eles ficaram por aqui. É uma das versões. E ele é a 100 milhas do Condado. Olha o Condado aqui. Então não era tão longe do Condado assim. O interessante é que quando eles vieram aqui para Hallindon, saindo de Doria e também para o Lago Vesperturvo, sempre que eles iam fazendo essas andanças aqui, viam vários Elfos Sindarin atrás deles. Então assim, vários Elfos Sindarin, Elfos Cinzentos, acompanharam eles. Não se sabe o motivo ainda direito, porque Galadriel tinha algum tipo de brilho e as pessoas não estavam satisfeitas em ficar em Beleriand. Mas Vile e Mesh tinham Elfos atrás deles, então não era só os dois andando não. E aqui em Hallindon, o Gil-galad deu para ela as sementes daquela árvore Malorn, que depois veio a florescer em La Flore, porque essas sementes o Gil-galad ganhou do Aldarion. Lembra daquele conto? Aldarion e Erendis, a esposa do marinheiro? Foi aquele personagem que deu várias sementes de Malorn para o Gil-galad, que era uma grande árvore que crescia em Númenor e que tinha vindo de Torecea e também de Valinor. Bom, então aqui ela pegou as sementes, ficou na presença do Gil-galad, talvez tenha ido para o lago e daqui ela foi para a região mais importante da vida dela, que foi a região de Eregion. Em Eregion começou a Forja dos Anéis, porque era um reino que tinha o Celebrimbor. Depois de um tempo em Eregion, o casal fez um contato com um elfo chamado Andir, que tinha aqui um reino do outro lado das Montanhas Sombrias. Esse reino era chamado de Lindorinand, também conhecido como Vale da Terra dos Cantores, porque Lindon é cantor. Então eles atravessaram as Montanhas Sombrias dentro de Moria, eles não foram por fora. Eles foram por dentro de Moria por quê? Porque os elfos de Eregion e os anões de Moria tinham uma certa amizade, tinha muito intercâmbio entre eles. Inclusive a gente vê aquela história do Portão de Moria ter sido feito em parceria, né? Elfos e anões. Então com essa amizade que eles fizeram com o elfo Andir, que era um elfo cingarim, eles atravessaram por dentro de Moria e chegaram, a gente conhece hoje como Lorien, apesar do nome na época ser Lindorinand. Aqui tem mais duas imagens do Ted Nesmith mostrando essas passagens. Aqui é o Fraticídio, então a gente vê os Noldori e os Teleri lutando para pegarem os barcos, porque o Fëanor queria ir com os barcos, né? Então aqui já essa imagem aqui. E agora vou mostrar mais uma outra legal. Então aqui é o Fëanor queimando os navios, mesmo a contragosto de outros Noldori, inclusive seu filho mais velho. Então, como eles já estavam em Lothlórien, né? Então a gente tem que Eregion ainda existia. Eles atravessaram por Moria e chegaram em Lothlórien. E aí o Celebrimbor, ele gostava muito da Galadriel. Inclusive uma das versões da história disse que ele era apaixonado por Galadriel. Quem lê os contos inacabados sabe dessa versão e eu gosto muito dessa versão da história. O Celebrimbor estava com medo do Anatar, o Senhor dos Presentes, que na verdade era o Sauron disfarçado, que a gente viu no vídeo do Sauron, né? Que é a parte 1 e a parte 2 do TT do Sauron. Então ele se chamava Anatar. O Celebrimbor ficou preocupado, né? Porque ele estava com suspeita e quase descobrindo. E aí ele foi se consultar com a Galadriel. A Galadriel falou o seguinte, para ele manter em segredo os 3 Anéis Elficos, já que o Sauron não sabia. E além de manter em segredo, mandar para longe. Então o que o Celebrimbor fez? Ele mandou o Narya, que era o Anel do Fogo, e o Vila, que era o Anel do Ar, para Gil-galad, que era o Rei dos Noldor, né? Ou o Rei de todos os Elfos na Segunda Era. Ficou com ele. Depois esse Anel foi andando e foi mudando de possuidores. Porém o Nenya, o Anel da Água, ele deu para Galadriel. E a Galadriel foi a única portadora de um Anel, seja ele Elfico ou não, seja de um Anel de Poder, que ficou com ele desde a sua Forja até a sua Destruição. Então foi a única pessoa que teve esse Anel da Água. Nessa mesma época, Elrond conhece a filha da Galadriel, a Celebrimbor, e se apaixona por ela. Ainda na Segunda Era, no finalzinho da Segunda Era, o Rei de Lórien, o Andir, também conhecido em outras versões como Malgalad, Cai, morre na Batalha da Última Aliança, junto com o pai do Franduil. Então também morre nessa mesma batalha o Oropher. Nós temos então o começo da Terceira Era. No começo da Terceira Era, quem se tornou o Rei em Lórien foi o Amroth, o filho do Andir. Acontece que o Amroth amava muito a Linrodel e a Linrodel queria morar perto da costa. Então eles foram em direção aos portes do sul da Terra-média, depois de Gondor. Acontece que o Amroth teve uma morte trágica e aí o Celebrimbor e a Galadriel se tornam Senhor e Senhora dos Galadrim, do Povo das Árvores. Quem quiser saber um pouco mais sobre Dol Amroth e essa história trágica é só conferir o TT 44. Também falamos um pouquinho deles no TT 58, sobre os Peavell, os meio-elfos. Então como ela assumiu o posto de Senhora de Lórien, ela plantou aquelas sementes que ela ganhou lá do Gil-galad, em Harlandon. Lembram que lá não deu certo plantar árvore? Então ela pegou aquelas sementes que vieram de Númenor. Eram árvores que cresciam em Valinor, então Eresséia em Númenor, só que em Númenor. Essas árvores ficavam ainda maiores, não se sabe porquê. E aí ela pegou a semente daquela árvore Malorn e plantou lá. E aí com o poder do anel, com aquela terra, deu certo. Então lá nós temos várias árvores de Malorn. O plural de Malorn é Merlini. É complicado de falar, né? Malorn é singular, Merlini é o plural. E aqui tem uma imagem linda do Ted Naysmith, mostrando um grande Malorn, uma escadinha aqui para aqueles flats, que eles moravam em cima das árvores. Eu acho linda essa imagem aqui. E aqui tem umas outras árvores também com as moradas. Essa aqui é essa famosa árvore. Então Galadriel e Celebor vão morar na cidade, na capital de Lothlórien, que é Karas Galadon. Já com a derrota de Sauron, a Galadriel pôde começar a usar o anel dela, por isso que as árvores começaram a brotar e tudo mais. Dessa forma, Loren se tornou ainda mais bela e maior, próspera e protegida. O que lembra muito o reino de Doriath, que tinha aquele cinturão da Amélia. A Galadriel aprendeu muito com a Amélia e usou praticamente as mesmas táticas para que o reino ficasse bonito. Nessa época, logo depois da Batalha da Última Aliança, o Elrond se casa com Celebrian, filha da Galadriel, e eles tiveram três filhos. Dentre os filhos está Arwen. Coincidentemente, Arwen se parece com Lúthien. É como se Lúthien tivesse voltado à vida. Coloquei aqui uma outra imagem muito bonita da minha ilustradora predileta, que é a Magali Venenev. Aqui é a visão dela de Galadriel, aqui no espelho de Galadriel, acho linda a versão dela, e aqui usando o poder do Nenya, do anel. O cabelo dela aqui é mais platinado, ele é mais claro, mas aqui dá para ver o loiro. Eu acho que é a Galadriel mais bonita que eu já vi desenhada. Na Terceira Era, Galadriel fez diversas coisas importantes para o fortalecimento dos Elfos. Ela convocou o primeiro Conselho Branco e queria que o Gandalf fosse o líder e não Saruman. E disso daí o Saruman ficou ressentido com ela, ficou com o pé atrás com a Galadriel. Ela ajudou a Sociedade do Anel com conselhos, descanso de mente e de corpo, presentes valiosos, que nós vamos falar em outro vídeo, como a luz de Erendil, barcos, cordas élficas e, principalmente, lembas. E aí a gente lembra que lembas também ela aprendeu com Amélia. Ainda na Terceira Era, quando ela fica sabendo que o Gandalf sumiu nas Minas de Moria, ela pede para o Guaihir, o líder das Grandes Águias, procurar pelo Gandalf. O Guaihir acha e traz ele de volta para Lorin. Em Lorin, Galadriel cuida dele e der nova as vestimentas. E aí ele se torna Gandalf o Branco. Depois da partida do Gandalf o Branco, Lorin é atacada três vezes pelas tropas de Dol Guldur. Com o poder do Anel, da Galadriel e as armas dos Elfos, eles repeliram os três ataques. Até que finalmente Celeborn liderou uma ofensiva e derrotou o Dol Guldur. Depois da derrota, Galadriel foi lá e expurgou todo o mal e purificou o local. Depois dos ocorridos do Senhor dos Anéis, ou seja, depois da destruição do Anel, passam-se mais ou menos dois anos. E aí a gente tem até aquele conteúdo que tem na resenha do livro a última canção de Bilbo. Quem não viu ainda é só assistir aqui esse TT que vocês vão gostar, TT35. Então, dois anos depois da destruição do Anel, Galadriel foi embora para Valinor. E junto com ela foram Gandalf, Elrond, Bilbo e o cavalo Omeara e Skadufax. E ainda, claro, não podemos esquecer do Frodo, que ganhou essa bênção para ir para Aman também. Não necessariamente para Aman, mas para a ilha de Thor Eressëa. Com a saída de Galadriel, em especial de Elrond, pelos Portos Cinzentos, a gente tem o real fim da Terceira Era. Porém, o sangue de Galadriel permanece vivo na Quarta Era. Por quê? Porque nós temos o bisneto dela, o filho do rei Elessar, que foi o Aragorn, o rei Elessar, com a rainha Arwen. E aí o filho deles, Eldarion, que se tornou depois, ele foi nascido na Quarta Era e depois ele se tornou o segundo rei do reino, reunido de Arnor e Gondor. Mas o sangue da Galadriel ainda estava contido na Quarta Era, através do seu bisneto, do Eldarion. Aqui é uma outra imagem do Ted Naismith, que eu gosto muito, que é a partida dos Portos Cinzentos. Então a gente vê aqui, Elrond, Galadriel, Skadufax, Gandalf, Frodo e o Bilbo velhinho aqui, sentadinho com a bengalinha dele. Deram até um banquinho para o Bilbo. Agora uma curiosidade. Quantos anos Galadriel tinha? Então vamos fazer as contas aqui. Ela nasceu em Amman, na cidade de Tirion. Só que lá na época, os Anos das Árvores eram contados diferentes. Então, dentro da contagem dos Anos das Árvores, a gente tem que traduzir sempre para transferir para os Anos do Sol. Então ela viveu, em Anos do Sol, mil trezentos e vinte e dois anos, na época dos Anos das Árvores. Então ela viveu mil trezentos e vinte e dois anos do Sol lá. Na Primeira Era ela viveu todos os quinhentos e noventa anos. Na Segunda Era ela viveu todos os três mil quatrocentos e quarenta e um anos. E na Terceira Era ela viveu todos os três mil e vinte e um anos. Então, aproximadamente, ela tem só oito mil trezentos e setenta e quatro anos, quando ela partiu para Amman. Então ela tinha bem mais de oito mil anos, mais ou menos por essas contas, quando partiu para Amman. Estamos finalmente chegando na conclusão desse vídeo imenso, gigantesco. Então aqui nós fizemos uma... porque fazer uma viagem pela vida de Galadriel é viajar por praticamente toda a história do Legendário. Só perde o comecinho. Então nós fizemos uma viagem que permeia os Anos das Árvores, o Exílio e a Rebelião dos Noldor, as Guerras Élficas pela recuperação da Silmarili, a submersão de Beleriand, os primeiros anos da Terra-média em Eriador, o surgimento dos primeiros reinos como Lindon, Eregion, Moria, Valfenda, a criação dos Anéis de Poder, a Batalha da Última Aliança, a criação de Lothlórien, os eventos do Senhor dos Anéis e, por fim, a ida pelos Portos Cinzentos. Ufa! Infelizmente algumas coisas a gente ainda não tem como saber e nem vamos saber porque Tolkien não decidiu. O interessante é que os últimos escritos de Tolkien sobre a história de Galadriel foi um mês antes dele morrer. Então olha só, ele estava pensando na Galadriel até os últimos dias da sua vida ainda e ele fez algumas anotações muito interessantes nessa época. Existem algumas discussões e até algumas cartas que indagam Tolkien sobre a Galadriel se parecer com a Virgem Maria. E ele não ratifica determinadas coisas, ele concorda com alguns pontos e discorda de outros quando as pessoas fazem essa análise. Então ele até fala que tem alguma semelhança sim e sempre ele fala que existe isso porque isso estava dentro dele, não que ele quis fazer isso, mas que realmente algumas ele concorda e outras não. Até porque ele sempre fala. Aplicabilidade sim. Você pode fazer paralelismos com a história, mas nunca uma alegoria. Coloquei essa imagem aqui, que é outra imagem do Ted Nesmith, que é o Adeus Aloy. E aqui está Galadriel em cima desse barco cisne. E aqui a companhia, a Sociedade do Anel, várias Zeylanurs aqui. Eu coloquei essa imagem porque muita gente me pergunta o que eu falo no final dos meus vídeos. E eu falo a palavra Namarie. Namarie em Quenia quer dizer adeus, até logo. E eventualmente pode ser usado como um tipo de olá também, mas ela é mais usada como adeus. Essa palavra ficou famosa porque Galadriel canta uma canção na Sociedade do Anel e o nome reduzido dessa canção é Namarie. Sobre o título completo da canção, maiores informações sobre ela, porque é muito famosa essa canção, ela é toda escrita em élfico e o Tolkien gostava muito dela, inclusive declamou ela, você pode conferir aqui numa matéria na descrição do vídeo. Vai ter uma matériazinha muito legal que a gente fez e está lá no Tolkien Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ele deu um trabalho descomunal para ser feito. Então espero que tenha ficado bom. A gente vai sempre fazendo esses perfis de alguns personagens. Tem muita coisa, gente. O assunto é infinito, então a gente vai fazendo conforme vai dando. Então espero que vocês curtam, compartilhem e comentem aqui o vídeo com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve ali no bonequinho, na fotinha ali do Tolkien usando o chapéu ou aqui no botão vermelho. Se você quer saber exatamente quando vão sair os vídeos, também você pode assinar aqui, colocar esse sininho que está aqui embaixo que você vai receber a notificação diretamente no seu e-mail. Agradeço a todos que têm nos acompanhado e incentivado. Ficamos aqui e daqui a pouco voltamos com outros milhares de assuntos nesse infinito universo de Tolkien. Um grande abraço. Namariê. Um grande abraço. Uau, R. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso?